E caiu onde? Vamos cair aí agora? Agora? Beleza Oi? Não tinha visto quando você marcou, não é? Marcou aí agora? Não, agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi Tô nem vendo que tá caindo gente com a gente, vamos... Ah, só o fio Vê se eu virar pra ver, perde velocidade, velho Ah, eu pensei que eu tinha ativado a velocidade do coisa, eu não ativei Pô, velho, mentira que eu achei que eu tinha caído na casinha, não caiu Não sou só, mas caí de muito alto, velho Tem porra nenhuma aqui? É uma sniper Detona... Dragon Age Não faço nem ideia Peguei um... Peguei esse sniper aqui Acho que tem um cara caindo aqui Achei um sniper top aqui agora, fio Acho que eu vi um cara caindo aqui, hein, Balta Aqui onde? Perto você? Será que você viu agora ou viu o... Opa, opa, tá atirando em mim, tá atirando em mim Deitei ele Da onde? Olha o outro aí, ó É a play, né? Deu um pulão É a play, né? Ah, deve ser, sei lá Cara, só porque eu ia testar minha... Sniper? Essa sniper aqui é top demais Aí, fui eu, fui eu Estou testando ela Ela atira... Ela não atira um por tiro, né? Ela atira dez tiros E já vem com a mira x8, velho Ela é top Será que esse rifle básico aqui é bom, cara? Não, esse aí é bom, esse aqui que você tá é bom Esse aí é um dos melhores Esse aí é ótimo Era play ali, não era não? Tem um lag Ah, deve ser Nós vamos ter que ir pra frente ali Vamos direção àquela ponte lá na frente, ó A gente atravessa pro outro lado Então a gente vai ter que passar na aguinha Vamos que vamos matando Vamos embora Já foi quantos? Um só Um só, velho, sacanagem Estão fugindo de mim Opa Ó, tem... Tira aqui na frente, ó Bem na frente, ó Peraí, Teixeira Vamos jogar junto Mas já tá comigo Já matou? Matei Estou vendo o outro O outro tá ali na frente Ih, rapaz Show Essa dupla aqui é infernal, mano O que é isso? Ah, mulher Olha que tá aqui ainda Não era desse Não era o mesmo não Eu tava aqui em pé ainda Mas esse caiu direto aqui que eu matei Então tem mais um perdido em algum lugar Então é seu É... Porque tu derrubou Eu sei o que eu falo esse cara que cai ali afora, hein Caralho, malandro Caralho, que de choque, malandro, que bandida Pega ela, safada Ah, falei que tinha outra Caraca, malandro Entupiu o tuba de choque Aí, tá vindo um cara aí, ó Dois Ali, 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 ó Consegue me curar? Tô te curando Tô te curando, tô te curando Fica aí, fica aí Ai, eu costurei também Cara, passei de moto de novo Cara, essa cura aqui é derrima, mano Top demais, hein Deixa eu ver esse loot aqui que eu tô fazendo de noite Será que essa... Espingada de raia é boa, cara? Só com mano a mano, não vou nem pegar Vamos pra frente, ó, então Aquela cidadezinha lá Vamos lá, vamos lá aqui Rapaz, ó Aí dando uma ponte a gente atravessa o rio Piranha aqui me sacanear, rapaz Me deu choque Do nada, filho Ele deve ter luteado aqui, sabia? Ah, deve ser, né Mas vamos por cima do morro, Balta Vamos lá, vamos lá Porque a gente pega... Não, mas todo... Todo isso a gente vai ter que atravessar a ponte Ah, e tem gente na frente ali, hein, Balta Na onde? Na nossa frente Pelo menos eu me tiro Olha lá Ah, vive, vive Deixar passar, não Nossa, tem um tanto ali, tem um tanto Tem um tanto Vou testar uma minha Sniper aqui, velho Fica quieto, velho Oi? Mexe Tem mais, será? Acho que tinha mais um aí, velho Tu tá aqui Ah, moleque, toma carne de pescoço, mano Só não pode ter ninguém nessa ponte pra matar a gente aqui Espera pelo tubinha Espera pelo tubinha Tô aqui vendo se vai ter medo aqui pra mim morrer no celular E aí? Olha o olho do... olha o olho Olha o olho do monstrão, mano Olha lá A gente vai assim na ponte mesmo Isso aí, filho Já matou o quê? Cinco? Matei três também Três também? É Aquela cidadezinha que a gente tava aqui A gente limpou geral, filho Aquela cidade de elefante Caiu ali Todo mundo que tava lá Opa, tem gente aí, Balta Aqui na onde? Tem gente aí, tá vendo espaço, não? Não, pra mim não apareceu, mano Ah, tem mesmo, tem mesmo Tem mesmo Na casinha aqui, ó Matou? Não, ainda não Tá onde ele? Dentro da casa, matei Matou? Caiu direto? Caiu Vamos pra zona Vamos indo, tá indo Ah, e por aqui é bom que a gente vai camuflado, mano É, mas o Martin, enfim Se a gente tiver a Xanígua lá Caraca, cheio de recheio de corpo aqui É Ele deve ter caído direto aqui Essa área aqui é uma área boa pra cair pra matar É isso aí Ó, tem gente aqui atrás de mim Hã? Tem de moto aqui atrás de mim Ah, eu já vi É moto Correu Correu? É, continua seguindo Opa Tiro 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 Tá pra frente Eu acho que essa que nós matamos era player, cara Pode não ver Opa O cara fugiu do meu Sniper É o cara da moto, velho Corre não, velho Nossa, com a Sniper é difícil de acertar, velho Mas tu acertou Pois é, mas... Foi tu que acertou? Foi Mas não fui eu que deitei não Então tem outro lá É Em cima, em cima, em cima, em cima Ela pulou pra curar ele Vai curar ele não, velho Vai curar ele não, velho Vai curar ele não Vai curar ele não Vamos já Vai curar ele não Ah, filho de uma boa senhora Outra aqui Ele levantando ele mesmo Na frente ele já tem tiro Nossa, é bem pra mim ou na frente? Porra, rapaz, pra onde a gente tava na safe, mano? Olha só, não morre não Deitou, mas não foi eu não Deitou o pé pra lá, cara Vamos lá, vamos lá Um buraco pelo mato? Sim, sim Sim, são dois squad, hein Dois squad Vambora Tô na safe Ah, tem porra, rapaz, se que Que isso? Tô aqui escondido Se tiver ali em cima Vai pegar a gente Aqui, ó, correndo aqui do outro lado Não tô vendo Nos mata, nos mata Nossa senhora, tô meio de outro lado Tomei de outro lado Tomei a porta Nossa, eu não tô vendo onde eu tô tomando Tô recuando Recuei, recuei, recuei Nossa, eu continuo tomando Cadê? Cadê? Onde esse cara tá dando tiro, velho? Dura, velho? Tá lá em cima da torre Da torre? Tá Nossa, aí ferrou, velho Nossa, mas eu tô tomando de outro lugar Não é da torre, não Caraca, velho Caraca, velho Opa, agora eu vi, ó Ah, que tudo tá errado Acertada O que é isso aqui, velho? Pô Tomei das costas Caiu Nas costas Nas costas Não, onde você tá? Aí, aí mesmo Mata ele, mata ele, Balta Não, onde eu tô vendo Eu tô aqui, eu tô aqui nos caras aqui, hein Eu matei os caras aqui Não, onde eu não tô vendo nem você? Eu tô aqui, aqui, ó Que onde? Tô tentando ir pra aí Ah, tá Agora ele vem Pera aí, o cara tá ali Vai ter que jogar Eles estaram ali na frente Tá lá embaixo, ele Tá me matando Tá atrás Não é na frente, não Já era, ele me matou Ele tá lá na árvore, lá embaixo Taizinha Olha lá Putz grilo, mano Ela tava com a tua sniper, mano Nossa Onde você tá vendo? Tá lá embaixo Vai pra safe Vai pra safe Não vai dar tempo Eu vou morrer Tava lá embaixo, Balta Na sua direita Na sua direita Nossa, eu morri na safe, velho Eu não me lembro Caraca, mano Onde que você tava, velho? Ela não apareceu Ela não tinha falha, não Porra, a gente tava bem Fala, caraca, mano Nossa senhora Putz grilo Fala, caraca Nós já matamos demais O P Fala, caraca, caraca